Vamos mostrar mais um vídeo da violência na Grande Aracaju. Aconteceu no bairro Olaria, um cidadão, um trabalhador, estava na porta de casa esperando o transporte. Aí esses dois cidadãos aí, esses dois anjinhos, eu não posso falar o que o Bareta fala, aí o rapaz aí com uniforme, com bornal, aí chegam os dois malas e aí fazem a limpa, tiram o bornal e deixam o rapaz aí com a cara para cima. Por isso que eu sempre digo que a violência está, aí o rapaz nada pode fazer. Isso aconteceu no bairro Olaria, aqui em Aracaju. Extremamente lamentável. Vamos mais? Vamos mais?